Fala aí pessoal, seja bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Ball Legends aqui do canal E no vídeo de hoje é o seguinte Vocês devem estar pensando, pô chegou atrasado agora, todo mundo já trouxe vídeo sobre o Broly E é exatamente essa questão, não é um vídeo tipo trazendo essa novidade pra vocês Porque já foi compartilhada muito nos grupos, eu acordei meio tarde, então não deu tempo de trazer pra vocês em primeira mão Então quis trazer algo diferente, qual é esse algo diferente? Vou trazer uma análise pra vocês, mano, o que eu vou achar desse Broly O que eu vou achar, tipo, qual cor ele pode vir, uma análise sobre os golpes dele também E vou tentar trazer um vídeo mais completo pra vocês, um vídeo com informações, com teorias também Então espero que vocês gostem, é meio que uma estreia de quadro aqui no canal, de análise Então sempre que der pra trazer algo diferente, que der pra analisar com vocês Eu vou trazer, mano, dependendo do feedback, eu realmente trago bastante vídeo assim E enfim, sem enrolação, mano, o que eu tenho pra falar desse Broly, mano Que os golpes dele tão muito interessantes, velho E cara, eu tô muito animado pra ele vir, ele tá muito bonito no design dele Mano, eu gostei muito desse design Sem dúvida, um dos personagens mais bem feitos até agora no Dragon Ball Legends Então tá um dano foco muito alto pra esse personagem O que é bom, mano, provavelmente ele vai dar muito dano, ele vai vir muito forte, cara E eu já vou falar aqui quais são, tipo, as especificações do evento dele Porque, ó, novo evento brevemente, Rising Battle Broly Isso também é novidade, saiu ontem, se eu não me engano Rising Battle Broly é uma batalha de alto nível Onde os inimigos tornam-se mais fortes a cada vez que você derrotá-los Ao limpar a batalha, você pode obter o Zipardo Do novo personagem Sparking Broly, Fury, Fury Bem interessante isso, vai ser já uma forma dele Porque vai ser a primeira forma dele Ele já tá meio, não totalmente descontrolada Mas já vai tá bem forte Então podem esperar também, talvez, outro tipo de Broly Mesmo que ele esteja normal Alguma outra forma, isso eu acho bem difícil Mas a forma Super Saiyan normal e a Super Saiyan Berserk Com certeza vai vir, mano Provavelmente no próximo evento, depois que terminar Junto com o lançamento do filme, no caso Então vai ser bem interessante isso, cara E, mano, pelo pique dos especiais que ele tá dando, velho Ele vai dar muito dano Já que eu acabei de explicar aqui Pra vocês o evento Já vamos voltar lá pro vídeo E dar uma analisada nos golpes dele Cara, deixa eu baixar aqui Que tá uma barbaridade E, mano, esse golpe dele Mano, que absurdo Isso deve dar bastante dano Mas o que eu achei bem interessante Que ninguém ressaltou até agora É isso Quando você usar especial O especial dele Super especial Não lembro muito bem o nome Mas Quando você usar esse especial O cara pode mandar Blast Então ele vai meio que Contra-atacar Contra-atacar não Vai ser blindado de Blast Tipo, com certeza Ele não aguenta o especial move, óbvio Mas ele já vai aguentar Blast Então nem precisa se preocupar Se o cara mandar um Blast Você já faz isso daqui Se ele tiver sem esquiva Ou se ele não conseguir desviar É dano na certa, mano E olha A arte desse especial, cara Tá muito bem feita Tá muito foda Eu também quero ressaltar o cenário Que já é o do filme, mano Provável que depois desse evento Ainda venha o cenário do outro filme Que é onde eles estão batalhando No Vulcão lá, mano Vai vir bastante coisa Sem querer quase comentei aqui Beleza E, mano Vai vir bastante coisa Provavelmente outro cenário Com certeza vai vir Então já devem Ou se não tiver pronto Já estão fazendo Estão botando um marketing Muito grande Em cima desse Broly Então pode esperar Muita coisa da hora Muita coisa bacana E, claro Bem feita também Porque, mano Olha esse design desse Broly, mano Tá muito bem feito E era o que eu queria analisar Com vocês Os golpes, mano O especial move dele Não tem nada de tão absurdo Esse super especial Realmente vai dar muito dano E aqui a gente já entra Em outra parte Qual vai ser a cor dele Mano A gente pode Teorizar com os side-ins Que já existem Porque Qual é a unidade Que não é tão forte Lançaram o Bardock recentemente Mas ele não tá Tão absurdo Você tem que saber usar ele Então Provavelmente O Broly pode ser azul Só que eu acho difícil Porque já tem um Broly Azul Então eu acho bem difícil Isso realmente Pode ser vermelho Porque já tem uma Dividita de vermelho Você vai falar Pô, já é uma unidade Muito forte Mas tem um porém Ele já Como que eu posso dizer Ele já tem aqueles Debuffs Que atrapalha muito Que faz muita gente Não gostar dele Cara Eu já não tô conseguindo Jogar tão bem com ele No top que eu tô Tá bem difícil Vou falar pra vocês Então se o Broly vir Vermelho Sem debuff Vai ser uma ótima Unidade vermelha Mas em contrapartida Já tem o Godita Então não vai ser algo Tão Não vai ser uma novidade Digamos assim Um Não vai agregar tanto Ao time de Saiyajins Aí A maior Probabilidade Na minha opinião Mano É que ele venha roxo Porque veio muito personagem Amarelo aí Tipo Goku Já tem bastante Saiyajins amarelos E o roxo Que tem é o Goku E você fala Pô, o Goku é muito forte Mano Realmente Concordo com você Plenamente Tá ligado Ele é muito forte Mas mano A defesa dele É um ponto Muito Muito Como que eu posso dizer Cara Um ponto que é muito negativo Porque a defesa dele Mano Você pegar ele com o Frieza Acabou E mano Não é tão legal O que mais quebra Esse Goku Super Saiyajin 3 É a defesa Claro Isso não é um ponto Tão negativo assim Mas mano Eles O Broly Normalmente Nos jogos de Dragon Ball Pra quem jogou aí já O Budokai Tenkaite 3 Mano Deixa aí nos comentários Se você jogou também No Tenkaite 3 Ele tinha uma defesa Muito alta Então talvez eles Foquem nesse Broly Pelo menos Em colocar um pouco Mais de defesa Fazer um personagem Um pouco mais equilibrado Então cara Na minha opinião Ele vai vir roxo Com Com bastante defesa Também Pra meio que Em contrapartida Esse Goku Super Saiyajin 3 Provável que ele só Tenha um foco Em um ataque Eu vou chutar Strike Strike não Dessa vez eu vou chutar Blash Porque o outro Broly Já tem Strike Então talvez eles Coloquem Blash Então mano Se eu acertar Volte nesse vídeo Vou colocar Se acertar Quando ele vir Vou colocar no vídeo Que eu fizer Que eu acertei Então mano Deixa aí nos comentários Qual cor você acha Que ele vai vir Na minha opinião Na minha opinião Ele sim Vai vir roxo Com um pouco De defesa E ataque Também Com o foco Só em ataque Tipo vamos Por Strike E duas defesas Um pouco altas Então esse é Meu chute Cara Mas ele com certeza Nesses especiais Vai dar muito dano Então já pode Inspirar um negócio Absurdo E vamos teorizar Outra coisa Talvez uma tag Um pouco diferenciada Não tenho certeza Mas talvez ele Tenha uma tag Diferente Ou pelo menos Alguma habilidade Algo do tipo Algo novo Pra somar o jogo Então deixa aí nos comentários O que vocês acham Sobre isso Deixa aí nos comentários Se vocês querem Que eu traga Mais vídeos de análise Que é mais trocando Ideia com vocês Então se vocês gostaram Compartilha esse vídeo Com bastante gente Tô vendo que tem Bastante público De Dragon Ball Aqui no Brasil Então a gente Tá até crescendo bem Muito obrigado Muito obrigado Aos 275 inscritos Cara Vamos rumo Aos 300 inscritos Chegar quase em 400 Esse ano É meu sonho Então mano Me ajudem aí Compartilha esse vídeo Com seus parceiros Que também jogam Dragon Ball Mandando whats No face Que eu vou ficar Muito agradecido E deixem nos comentários O que vocês acharam Sobre esse Broly Tudo que vocês Se vocês gostaram Se vocês não gostaram O que vocês acharam Sobre o evento Do Broly Que eu achei Bem interessante Também Então cara É um bagulho Que vai vir Pra dar mais hype Pro jogo Podem ter certeza Porque ele já vai Vim junto com o filme O Dragon Ball Tá crescendo Eu fico muito feliz Com isso cara E enfim Esse aí foi o vídeo Deixe seu like Seu compartilhamento E inscreva-se no canal Pra mais análises Como essa Eu vou ficando por aqui E até a próxima Tens so dark You cannot see Who I'm riding with Diamond glissing All up in my watch Can't tell what time it is Diamond clusters All up in my watch They got you blind And shit I tie the beat up Then I fucking Yeah I'm on some Blind and shit Woo Don't wanna tell you again Woo I might tell the bitch To bring a friend Drop the top And open up the roof Now that's a quick To bring a friend Tchau.